Olá, pessoal! Vamos conferir mais uns stories da Poliana Rocha. Poliana ontem fez um tour pelo quarto de hotel que ela e o Leonardo estão hospedados. Um belo quarto, gente! Uma bela vista maravilhosa para a cidade de São Paulo. Vamos conferir um pouquinho do hotel, na verdade, do quarto de hotel que o Leonardo e a Poliana estão hospedados. Vocês confiram agora! Hoje nós viemos para um hotel dormir aqui, para deixar mais conforto lá para a Vi, para o Zé, para a Maria Alice, amanhã a mamãe chega. É aproveitar e curtir uma lua de melzinha, né, meu amor? Muito tempo que a gente não faz isso. Mas olha que hotel maravilhoso! Eu estou encantada, gente! Parece um apartamento. Olha isso! Olha aqui! Não, estou apaixonada. Quero agradecer o Botinho, que foi um fofo em arrumar para a gente. Nossa, Botinho, obrigada! Fiquei muito feliz! Estou encantada com a delicadeza, com as flores para me receber. Ai, gente, olha esse banheiro! Olha isso! Mas olha que hotel maravilhoso! Eu estou encantada, gente! Parece um apartamento. Olha isso! Olha isso! Olha aqui! Não, estou apaixonada. Quero agradecer o Botinho, que foi um fofo em arrumar para...